Vamos lá, olha só, todos sabemos que no Brasil o genitor que não pagar pensão pode ser preso. Essa é a hipótese de prisão civil que temos no nosso código, olha só. Dessa vez a justiça de Santa Catarina decretou a prisão do deputado bolsonarista Zé Trovão. Ele mesmo, lá da revolta dos caminhoneiros, pá, pá, pá. A questão é que como declarou a ex-mulher de Arthur Lira, pra pessoas com influência, com cargos políticos, mesmo com o mandado de prisão em aberto, a justiça é mais lenta. No caso do Zé Trovão, saiu esse mandado, ele vai em cana se não pagar esse negócio. Acesse o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E, Dalio, pra falar sobre isso, estou aqui com o Daiane Oliveira. Salve, Dai! Quer dizer que é mais um grande pai, mais um grande arauto dos bons costumes. Aí, pô, cara, sendo preso por não pagamento de pensão. Qual que é o papo? Imagine, né? Sim, os bolsonaristas têm uma ideia de configuração de família, de moral e bons costumes. Mas, para quem não lembra, Zé Trovão é aquela figura, assim, inusitada, que, por exemplo, na última briga que teve entre Glauber na Câmara, ele foi pra cima, assim, muito... muito afinco, sabe? Com muita masculinidade, muita testosterona, como fala o Nicolás Ferreira. Essa figura, assim, uma figura mais exaltada, é uma figura grandalhona, etc. E tal. Então... Zé Travão? Para o do lado de justiça. Zé Travão. Zé Travão, mano, cara. Pô, me pegou aqui, desculpa, cara. Pô, me esquece de mim. Então, o Zé Travão, que é o Marcos Antônio Pereira Gomes, e não vale, pessoal, já peço aqui ao pessoal do chat, não perguntem cadê a Ana Raio, porque sempre que a gente fala do Zé Travão, quem pergunta cadê a Ana Raio, que aí o Salmazo não vai parar mesmo, daí, Zé Travão. Que é o seguinte, né? Zé Travão, ele resolveu, dessa vez, na verdade, resolveu não, foi a justiça de Santa Catarina, que decretou, então, o mandato de prisão, a prisão para o Zé Travão por não pagamento, né, por dívidas de uma pensão, pensão para seu filho. Ele foi casado, se separou, e ele pagaria esse valor, que para a justiça ele estaria com o valor desatualizado, estaria em débito, mas ele, pelo menos, foi para as redes sociais e manifestou uma outra informação, lógico, né, como a justiça, ela age de seguinte forma, tem comprovação, tem os documentos, o dinheiro está caindo na conta, não caiu na conta, porque, assim, para quem não sabe, também, a pensão alimentícia, a opressão, quando ela é configurada, ela é feita da seguinte forma, você paga o valor definido para a justiça, no caso, para a conta da mãe, da criança, a responsável pela criança, o valor que foi definido na justiça. Então, tem pais, por exemplo, que dizem assim, vou fazer uma cesta básica e vou mandar e vou guardar os comprovantes, o valor foi definido em juízo, tem que ser pago o valor em juízo. Ai, mas eu quero descontar tal coisa, se não estiver acordado em juízo, não pode. Ai, mas eu pago a escola e aí eu vou debitar da escola, se não houver acordo em juízo, não pode. Ai, eu quero pagar o condomínio, não houve acordo em juízo, não pode, gente. É isso, o valor que foi definido tem que ser depositado, ponto. Se quer mudar o acordo, as configurações, tem que haver novamente uma decisão judicial. É muito básico isso. E pelo que o Zé Travão falou, ele estava pagando pela versão dele. Ele estava pagando, ele pagava os valores e, pelo que eu compreendi, seria nessa linha de, olha, pago o condomínio em que ela mora, porque ela mora no prédio de luxo, etc e tal, mas para a justiça, inclusive, segue ainda na justiça e o mandato dele continua, foi expedido e ainda continua expedido. Então, ele está com a prisão preventiva decretada. Ele, inclusive, pode ser preso ainda. Vamos assistir a matéria que ele fala, né, sobre toda essa, para ele, uma informação que é inverídica. Tá na tela. ...Zé Travão por cá. Bom, sou surpreendido com uma matéria que diz que justiça decreta a prisão do deputado federal Zé Travão, o mesmo que vos fala. Primeiro, que a matéria é tendenciosa e já começa com um título que quer chamar a atenção, precisa de vírus. Segundo, que a informação da matéria está completamente equivocada. Não existe dívida alguma deste parlamentar. Por quê? Se o juiz determinou que a pensão tivesse algum tipo de aumento, me comunica à Câmara dos Deputados, a qual vocês podem ver nessa foto, que desconta a pensão alimentícia do meu filho todos os meses. Segunda situação, numa sanha em que se busca todos os dias mais recursos e que todos os dias quer mais dinheiro, mas esquece simplesmente daquilo que eu já cumpro todos os dias. Ah, vocês não sabem, mas vocês vão saber agora. Acompanhe esses comprovantes de pagamento de condomínio e de aluguel. Somados os dois, dá em torno de mais de 4 mil reais. Então, ele está explicando aqui esses gastos fora do acordo judicial que ele tinha colocado. É isso, Day? Nessa linha que ele está prestando, né? Sendo que, aí é importante pontuar, né? Ele também exibe esse contra-cheque do mês de junho e na Câmara dos Deputados teria ali um valor de extração, de retirada, de cerca de 5.625,07 da pensão e ele informa que faz outros pagamentos. Aí vale uma questão. Ele pode fazer todos os pagamentos que ele quiser. Volto a dizer, se o valor determinado pela justiça é um valor, por exemplo, de 8 mil e ele está pagando 5, ele está pagando a menos. Tem que ser pago a diferença. Não existe o não sabia quanto é que eu pago de pensão. Inclusive, se ele não sabe quanto ele paga de pensão, ele é um péssimo pai. Aí já é uma questão muito específica, né? E para a justiça, e aí alguns advogados, inclusive, eu li algumas decisões e vários advogados comentam sobre isso, né? Que é, geralmente, é muito improvável que houvesse um erro na ordem judicial, sobretudo nesses casos de pagamento de pensão. Então, a comunicação é direta entre a justiça e a Câmara. O valor é emitido a muito cuidado nesses valores que são enviados. Então, é possível que tivesse um reajuste e ele não foi comunicado. Também é muito difícil. Acredito também que Zé Trovão, como ele já passou pela delegacia, ele ter um deputado, ele ter setor jurídico no gabinete dele, muito difícil que ele não saiba, não seja informado dessas questões, né? Ele precisa ser informado dessas questões. E, na pior das hipóteses, aí me complica, realmente, o meu pensamento que tipo de relação ele tem com a mãe de uma criança que ele não consegue nem falar, algo do tipo, precisa de alguma coisa, né? Não tem nenhuma comunicação mínima nessa convivência. E aí já é uma outra preocupação que eu, inclusive, quanto mãe, já fico extremamente preocupada com isso, né? É muito delicado esse ponto que ele fala, né? Mas, para a justiça, ele ainda deve esse valor. E aí, no final do vídeo, ainda bem que a gente parou antes, mas ele ainda tem umas questões de ataque também a ex-companheira, justamente isso. Ah, e porque ela não falou que ela recebia, que era pago tais valores. Gente, isso é absurdo, né? Porque a gente não precisa, nessa altura do campeonato, ter mais ataque de bolsonaristas para as mulheres, né? E aí, a gente tem um outro caso. Que não é o único, né? O caso do Zé Trovão não é o único aí no vernáculo, né? No histórico aí do nosso congresso. Exato. Infelizmente, né? Tem alguns casos, mas um outro que é muito recente e que, a partir do Zé Trovão, a gente teve, inclusive, mais uma manifestação da ex-companheira do Arthur Lira, inclusive, que tem várias denúncias, que fez várias denúncias, que é a Juliane Lins, e ela, inclusive, falou que Arthur Lira ficou mais ou menos 10 anos sem pagar a pensão e ficou impune, ele nunca foi preso, nunca foi importunado pela justiça de Alagoas e ele só foi intimado a pagar o que devia 10 anos depois. Que isso! Olha só que absurdo. Vamos a essa matéria? É a matéria aqui da Revista Fórum que traz essa informação. Então, é... E a Juliane, ela foi casada com Arthur Lira durante 10 anos. Ela é mãe de dois filhos do Lira e ela denunciou diversos crimes, inclusive, ela disse em algumas manifestações que ela foi, entre aspas, laranja para Lira. Tem valores que foram declarados que ela teria recebido e que ela não recebeu. Além de denunciar também como de violência física e sexual, a questão sexual. Então, assim, são muitas as denúncias. Aí, na Revista Fórum, ela traz o pitch das redes sociais da Juliane, que é justamente o ponto que ela diz. Olha, mas vocês estão falando do Zé Trovão? Mas o Lira nunca foi intimado a pagar a pensão por 10 anos. Olha só que legal. Ó, tá aqui a denúncia dela num tweet que a Juliane Lins fez. Vou colocar aqui na tela agora pra gente. Olha só. Opa, vou botar ali grandão. Tá lá, ó. Ela diz, Enquanto um juiz manda prender um parlamentar por débitos alimentícios na Justiça de Santa Catarina, na Justiça Encantada de Alagoas, o gestapo feminino do Lira engavetou durante anos um acordo do próprio Tribunal de Justiça do Estado determinando o pagamento dos débitos. Essa dívida é proveniente de um ano sem pagar as suas obrigações, em 2012 e 2013, um verdadeiro caloteiro chantageiro. E daí veio, né? E daí veio no âmago da ex-mulher, né? Como sempre identifiquei Arthur Lira, isso é uma vergonha. Mulheres contra mulheres, essas pessoas jamais deveriam ocupar um cargo público. A hora está chegando, a limpeza vai começar. Chega de perseguição e coação. Vocês não irão me calar. E tá aí, ó. Lira intimada para a pensão alimentícia dez anos depois. Tá aí, ó. Um absurdo, né? Mas é isso. A gente sabe que o código penal, ele prevê prisão. E aí vem aquele questionamento, né? Prisão para quem? E também quanto tempo após... E tem algumas questões, né? Se o genitor, ele está preso, ele não teria o dinheiro para pagar muitas vezes a pensão, mas muitas vezes ele consegue o dinheiro para pagar o valor, né? Para você sair, né? Que é aquela multa que você paga, né? Para sair. Você não paga, não. Porque a gente não, né? A gente não está perdendo ser preso. Mas que essa galera, que já não é a primeira vez, inclusive Zé Trovão, já teve uma passagem aí pela polícia, né? Por atos antidemocráticos. Já foi também perseguido... Perseguido, não, perdão. Já foi também... Já fugiu também depois daqueles atos ali, né? Da mobilização da revolta dos caminhoneiros. Então, assim, ele já é uma pessoa que já tem um certo... Um certo desacordo ali com o judiciário. Não é uma pessoa que está muito ligada a essa questão, não. Mas é isso, né? A gente espera pelo menos que haja sim a justiça, que seja feita a justiça e que, pelo menos, seja alinhada aí os valores que têm que ser pagos. Porque as crianças precisam se alimentar, vestir, ter uma escola, né? E se você estava disposto a fazer o filho, você tem que cuidar dele. E a regra é para todo mundo, né, Day? Não interessa se a tua pensão é de 5 mil ou de quinhentinha, irmão. A regra é a mesma para todo mundo. E no caso de descumprimento, de descumprimento dessa regra, você vai se enquadrar na hipótese de prisão civil, que tem no nosso Código Civil. Que é justamente isso. É o caso dessa ideia de implência, não pagamento da pensão alimentícia. que causa essa medida coercitiva. Já não tem aquela ideia, né, de tirar a liberdade da pessoa por uma periculosidade, por alguma coisa. Não, é uma medida coercitiva colocada para que o cara se cosse. Vamos aí pagar logo essa pensão e dá leoa. Bem, está aí, ó. De cima a baixo no Congresso Nacional, desde a plebinha ali, né, desde o churuminho ali, do Zé Trovão, até a cabeça lá do Arthur Lira, a gente está vendo a galera aí, ó, faltando com suas obrigações. E a verdade é a seguinte, né, por falta de dinheiro, né, Dai? Vamos falar a verdade? Hum? Valeu, olha só. Tá me ouvindo? Agora tô. Ah, eu tô dizendo, então, às vezes tem um almoço assim, um jantar, um champanhe ali, que poderia deixar de ser consumido. Um só. Era um, né, era um jantarzinho. Bem, sabe como é, quais são as prioridades dessa galera? De qualquer maneira, chegamos ao fim de mais um Plantão do Meteor. Estive aqui com o Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela aqui em Daiane J. Oliveira e prestigie a nossa ficha técnica do meteoro, que essa galera é tudo sangue bom. Isso aí eu garanto, hein? Dá uma olhada. E aí